Comerciante baleado durante um churrasco na véspera de Natal, perdeu uma das pernas. Ontem, a caminho do médico, ele acabou no meio de mais um tiroteio. Veja só. Quando lembra do dia, bate um desespero. A última lembrança que eu tenho foi na hora que eles chegaram e deram o tiro. Aí, aqui, tantas crianças correndo, nós descobrimos de acertar as crianças. Aí, a única coisa que eu senti, uma bala entrando na minha perna. Vem pra mim muita tristeza, né? Que era um momento de alegria pra nós e pra comunidade, que os pessoal vêm e acabou com a nossa alegria. Nós não vamos mostrar o rosto e nem falar o nome do nosso entrevistado para a segurança dele e da família. O comerciante de 34 anos, casado, pai de três filhos, perdeu a perna durante um tiroteio, em plena véspera de Natal, na Grande Jacaraípe, onde outras três pessoas também ficaram feridas. A rua estava cheia de gente, a vizinhança reunida. A rua aqui tinha mais de 30 pessoas, crianças, moradores, tudo, curtindo a festa na virada de Natal. A família veio de Minas há pouco mais de um ano. Era um sonho morar perto da praia. Sonho esse que tem se tornado um pesadelo por causa de confrontos entre traficantes. O comerciante baleado, que acabou perdendo a perna nessa condição toda, ainda viveu no meio de mais um confronto. Tudo isso, gente, aconteceu nesta segunda-feira. Ele contou pra gente que estava indo pro posto de saúde pra poder fazer o curativo no ferimento, quando, de repente, ele viu dois homens vindo aqui desta rua. E, ó, dá só uma olhada onde o tiro atingiu. A parede do bar tá furada por causa do disparo de arma de fogo. Eu tava vindo fazer os pontos na enfermeira aqui, na farmácia. Na hora que eu vi os caras, eu pulei. Pulei, bati meu joelho no chão e esse deu mais tiro aqui na frente das crianças dos moradores de novo. Você tava com a cadeira? Tava com a cadeira. Minha esposa tava me levando no médico. A vítima contou que no dia que ele foi baleado, buscou atendimento no hospital Jaime Santos Neves, na Serra. E os médicos mandaram ele voltar pra casa e receitaram apenas um remédio para a dor. Quando voltou no dia seguinte, se sentindo muito mal, já era tarde demais. Chegou lá no hospital, foi muito maltratado. Quando eu fui baleado, que eu cheguei lá, vim de me atender, passou pra mim de virão e mandou eu voltar pra casa. Aí, no outro dia, minha perna já tava morta. Aí, voltei pro hospital, o outro médico falou pra interna esse rapaz agora, senão ele vai morrer. Aí, eu fiquei treininho, coma. Fora ainda, depois que eu saí de coma, o tanto de coisa que eu fui maltratado.